Boa noite. Câmara propõe campanha de conscientização para reduzir casos de acidentes com animais soltos em passo fundo. Já existe uma legislação, já tem uma legislação vigente desde o ano de 99, que é a lei 3.521, e para nós trabalhamos e para que as pessoas saibam que existe e para que o nosso poder executivo fiscalize. E que quando as pessoas denunciem, ligue para 153 ou também seja contatado aos órgãos responsáveis, que acione esse serviço. Luiz Miguel Chais presta homenagem a Passo Fundense, prefeito de cidade de Minas Gerais. Mais um agradecimento dele levar o nome de Passo Fundalém Fronteiras, lá em Minas Gerais, trabalhando com afinco, com transparência, com honestidade. Essas e outras informações, agora no Jornal da Câmara. Uma reunião promovida pela Câmara de Vereadores nesta semana apresentou alternativas para redução de ocorrências envolvendo animais soltos, sobretudo cavalos. A audiência foi convocada pelos vereadores Evandro Meirelles e Rafael Colucci. Quem nunca se deparou com cavalos andando pelas ruas da cidade? Os gaúchos podem até estar acostumados com cenas como essa, mas muitas pessoas não sabem o perigo que os animais soltos podem causar. Por isso, o secretário adjunto de segurança pública fala dos riscos de acidentes. Os riscos são grandes, porque um animal solto em via pública, ele gera um grande perigo, porque é um animal irracional, é um momento de fúria, de pânico, ele vai para qualquer lado. Então, a chance dele se envolver em um acidente, envolver outras pessoas em acidente é muito grande. Nesse ano, a gente já teve alguns acidentes, em torno de quatro acidentes que tiveram proporções, ainda graças a Deus, que não foi com morte, mas enfim, no perímetro urbano. Nas rodovias, já esse risco de morte é bem maior, em virtude da velocidade dos veículos. Então, é importante que as pessoas se conscientizem, a gente está fazendo um trabalho e justamente hoje essa reunião, esse encontro de pessoas aqui, é justamente para debater e chegar a um objetivo final, buscando sim uma solução para esse caso. E para que os acidentes de trânsito não aconteçam, Ruberson fala da importância da denúncia. Caso a comunidade presencie um animal nas vias, pode telefonar para o número 153. Eu acho que é importante a comunidade participar, nos ligando, e a gente, juntamente, a Secretaria de Segurança com a Secretaria do Meio Ambiente, tem feito esse trabalho de buscar identificar esses animais, recolher esses animais e retirar da rua, obviamente, consequentemente, diminuindo os riscos à comunidade. Hoje, os cavalos apreendidos são recolhidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Para reaver o animal, o dono precisa pagar multa que varia de 500 a 3 mil reais. A coordenadora do Bem-Estar Animal conta qual é o procedimento. Normalmente, quando está em via pública, o pessoal da Secretaria de Segurança, o guarda de trânsito é acionado, eles seguram o animal, aprendem o local e a gente faz o recolhimento. Se esse animal está com situação de maus tratos, de ferimentos, a gente encaminha para atendimento no hospital veterinário. Caso contrário, eles são destinados a um local da Prefeitura e, depois de decorrido o prazo legal, são disponibilizados para adoção, para um fiel depositário, na verdade. A gente usa o termo adoção quando, na verdade, é um fiel depositário. E por ser símbolo do Rio Grande do Sul, o cavalo é presença frequente em diversos locais. O vereador Meirelles, defensor da causa tradicionalista, ressaltou que a grande maioria dos proprietários de cavalos cuidam de forma adequada dos animais, que, inclusive, são considerados instrumentos de geração de renda. Hoje, nós soubemos que, aqui em Passo Fundo, nós temos em torno de 22 eventos de torneio de tiro de laço. Então, nós temos bastante cavalos que são envolvidos no meio tradicionalista. E aqui, quero deixar bem claro que nós não somos contra os cavalos e nós não queremos tirar os cavalos de dentro da cidade, pois tem bastante gente que cuida do seu cavalo nos fundos do seu terreno, que vai lá naquela agropecuária, compra alimentação, que chama o veterinário para fazer os exames de mormo, de anemia, da influência. Então, assim, o cavalo, ele traz geração de emprego e renda. E nós estamos aqui para defender justamente essas pessoas que cuidam dos seus cavalos. que cuidam dos seus cavalos. Nós estamos fazendo este movimento, esta campanha, para coibir os cavalos soltos nas ruas. Meirelles também explica que existe uma legislação municipal de 1999, que trata sobre a responsabilidade dos proprietários. Já existe uma legislação, já tem uma legislação vigente desde o ano de 99, que é a Lei 3.521, e para nós trabalharmos e para que as pessoas saibam que existe e para que o nosso poder executivo fiscalize. Então, estamos trabalhando e construindo junto uma campanha, uma campanha Cuide Seu Cavalo, para que não cause risco e risco à vida das pessoas que transitam pelas ruas e pelas rodovias aqui em nossa cidade e para que cuide dos seus animais. A coordenadora da 7ª Região Tradicionalista também falou da importância da conscientização dos proprietários que precisam respeitar as regras e cuidar dos animais. Nós entendemos que é um projeto importante, né? Essa reunião é uma proposta importante, primeiro pela sensibilidade e também de nós orientarmos os proprietários dos animais. entendemos nós que as pessoas responsáveis, elas não deixam os seus animais a saírem para a rua ou andarem a esmo. Nós entendemos também que não são animais de carroceiros, que nem a gente diz, né? São animais que hoje, eles têm atividade cultural e campeira que são dos laçadores. Então nós temos que conscientizar eles e também não só eles terem os direitos, mas nós temos que colocar obrigações neles. Porque no momento em que nós tivermos só direito e não tivermos obrigação, tenho certeza absoluta que nós não andaremos no mesmo ritmo. E os proprietários defendem que são poucos os que não cumprem os requisitos exigidos pelo Estado. Eles também cobram a fiscalização para que os bons não paguem pelos maus. Os animais nossos que nós participamos do tiro de laço, eu faço parte do departamento de Simpasso. Daí, nosso cavalo passa por uma rigorosa, rigorosa inspeção pela inspeitoria veterinária, né? Nós temos exames, temos laudos todos para nós poder trafegar de um lado para o outro, né? Então eu acredito que os animais que estão acontecendo acidente é por falta de fiscalização da inspeitoria veterinária do município ou do Estado, não sei como é que funciona. Eu acredito que é isso, porque os nossos cavalos sempre andam em dia, né? Ninguém está livre de acontecer um acidente. Já aconteceu comigo um acidente na época minha, mas por uma fuga, que o animal estava estressado no rodeio e saiu do rodeio, não saiu da minha propriedade. Eu acho que todos nós que lidamos nesse meio tradicionalista, nós estamos enquadrados na lei. E o vereador Rafael Colucci fala do bem-estar animal e explica quais foram as sugestões encaminhadas na reunião. A gente que é preocupado com a questão do bem-estar animal, viu aqui um monte de alternativa para também sanar esse problema, que traz também para os animais, para as pessoas que sofrem os acidentes, inclusive com fatalidade. E uma das ideias aqui que a gente deu é que o município volte a oferecer um serviço que antigamente tinha, que era de hospedaria dos animais e coleta dos mesmos que estavam via pública e encaminhasse para essas hospedarias onde ficavam em responsabilidade do município e a gente viu que em alguns momentos funcionou e hoje não funcionou mais. Então nós precisaríamos de ter o serviço de resgate dos animais. Esse é o principal ponto, um resgate efetivo que funcione e que quando as pessoas denunciem, liguem para 153 ou também que seja contatado aos órgãos responsáveis, que acione esse serviço, o serviço vem, recolhe os animais e leva para onde a prefeitura tem que manter os animais até depois os proprietários entrarem em contato e ver depois os devidos encaminhamentos até a questão de notificação, multa e devolução do animal. Mas o importante é que venham no momento que seja acionado para o animal não ficar em risco, não causar risco também para as pessoas e o mais importante é não causar acidente como vem acontecendo. Então a gente tira dessa reunião de hoje com todos aqui, muito proveito porque eu acho que ficou claro a responsabilidade tem que ser feita pelo poder público nessa questão que a gente não pode terceirizar para os outros a responsabilidade que é do poder público. Agora o Jornal da Câmara faz um rápido intervalo e no segundo bloco mostra uma homenagem promovida pelo vereador Luiz Miguel Chais. Jornal da Câmara faz um rápido intervalo e no segundo bloco mostra uma homenagem e no segundo bloco mostra um rápido intervalo e no segundo bloco mostra uma homenagem Reveja no arquivo de notícias os fatos que marcaram a última semana o que foi destaque nas sessões plenárias da Câmara de Vereadores a opinião dos parlamentares da 17ª legislatura sobre os temas do momento os projetos de lei em análise e votação o trabalho e visita das comissões permanentes e especiais a cobertura da TV Câmara nos principais eventos de passo fundo e ainda as ações do poder executivo e da nossa comunidade assista ao arquivo de notícias aos sábados e domingos sempre às 8 horas da noite O Rotary Clube de Passo Fundo será homenageado no Legislativo Municipal o reconhecimento vai acontecer em sessão solene na próxima segunda-feira dia 22 de julho a honraria se dará em virtude dos 80 anos de fundação da entidade e pelos trabalhos sociais e culturais realizados aqui em Passo Fundo A solenidade foi proposta pelo vereador Pedro Danelli e terá início às 19h E o vereador do PPS também é o convidado do Câmara a entrevista desta sexta-feira Pedro Danelli lembra dos principais projetos apresentados ao longo de seus mandatos Confira um trecho Passamos por momentos bons, momentos difíceis na Câmara porque todo projeto, às vezes que vem do Executivo ou mudanças que se fazem, sempre causa alguma preocupação com as pessoas E nós temos aí, sempre digo para os colegas hoje dessa legislatura não tem nem comparação com a legislatura de 1993 até 2008 por ali que era uma câmara muito, debatia muito política ideológica que eu acho que sempre fui contra isso eu acho que tu tem que ter tua ideologia, mas acima da ideologia política do teu partido você tem que ter uma ideologia pensando bem das pessoas naquela época lá, inclusive, quando existia oposição a oposição fazia assim, tudo que fosse ruim para o município parece que para o partido era bom e eu sempre fui contra isso e hoje está bastante mudado hoje não existe muita discussão ideológica na Câmara nem existe praticamente pouca mas existe discussão dos problemas da cidade das melhorias que devem ser feitas dos projetos que estão vindo do Executivo dos projetos dos vereadores se discutem mais nesse sentido então teve uma mudança muito grande naquela época quando eu entrei pela primeira vez e hoje na Câmara Agora vamos conferir uma homenagem especial realizada pelo vereador Luiz Miguel Chaz ele reconheceu o trabalho do passo fundense Eloy Radim Alerante Prefeito da cidade de São Gonçalo do Sapucaí no sul de Minas Gerais Eloy nunca esqueceu de sua terra natal por isso o vereador do PDT fez questão de reconhecer o trabalho do conterrâneo Nós já tínhamos feito uma homenagem aonde entregamos ao Eloy uma placa de passo fundo e o Eloy veio comemorar o aniversário dele aqui em nossa cidade, a cidade dele, a cidade natal dele e como a gente tem uma parceria muito grande com ele juntamente com os demais vereadores João, o Pedro, o próprio Meirelles e demais vereadores muitos vereadores não conheciam ele tiveram a oportunidade de conhecer ele a primeira dama, a dona Terezinha os seus amigos que aqui estiveram portanto é mais um agradecimento dele levar o nome de passo fundo lá em fronteiras, lá em Minas Gerais trabalhando com afinco com transparência, com honestidade isso para nós é motivo de muito orgulho nós que somos de passo fundo e somos amigos particulares do Eloy E Luiz Miguel Chaz não foi o único parlamentar a homenagear o prefeito João dos Santos também elogiou o político A gente fica muito feliz de ser amigo do seu Eloy ser amigo da família dele aqui do passo fundo família alebrante, família tradicional aqui do bairro São José e aquilo que o vereador Luiz Miguel falou eu faço delas as minhas palavras por que? A gente tem orgulho de uma pessoa sair daqui obter o sucesso que ele obteve e não se furtou ele está trabalhando também pela sua comunidade lá e orgulhando nós, o povo aqui de passo fundo porque passo fundo, como diz o ditado é a capital do mundo e aqui brotam-se coisas boas que se espalham por esse Brasil levando a mensagem da nossa terra engrandecendo o nosso gauchismo como ele faz busca músicos aqui, não é Luiz Miguel? aqui na nossa cidade leva pra lá mostra os valores da nossa terra e pra nós uma alegria dele ter vindo aqui comemorar o seu aniversário na sua terra natal poderia estar em outro lugar curtindo as suas férias mas escolheu estar aqui conosco E os amigos também falaram da história de Eloy Sabe o que é gaúcho de bombacha? o gaúcho que explorou o Brasil? Eloy, o exemplo dos gaúchos que explorou o Brasil tem uma música dos monarcas que diz o Brasil de bombacha está aqui o exemplo do Brasil de bombacha é um passo fundense que tem orgulho de ser de passo fundo tanto que, como já foi disse as empresas deles tem o grupo gauchão e não esquece passo fundo nunca sempre que ele tem oportunidade vem aqui principalmente no nosso rodeio da Roselândia que ele não perde um o Eloy sempre será muito bem-vindo aqui pelo município de passo fundo e pelos amigos que ele cultivou aqui Eu quero dizer que eu fui testemunha ocular da inauguração da prefeitura mais moderna do estado de Minas Gerais inaugurado por ele uma prefeitura que liga a prefeitura com a câmara de vereadores dois gabinetes do prefeito e do presidente da câmara então nós nos sentimos honrados de ser um passo fundente que está lá levando o progresso para aquele município pujante município querido, bonito do qual eu aproveito a oportunidade de convidar todo mundo que estiver passando pela Fernão Dias entre São Paulo e Belo Horizonte chegar em São Gonçalo Eu não falo que é do Luiz Miguel que eu estou recebendo eu estou recebendo uma homenagem de passo fundo que é a minha cidade eu tenho certeza que todos os vereadores aí eles têm orgulho de fazer uma homenagem para a minha pessoa porque todos que saem de passo fundo que saem da sua terra e voltam um dia já com uma autoridade já com um grande empresário e de um outro estado eu acho que a cidade igual o passo fundo se orgulha de ter um filho fora do estado e que lá hoje é um prefeito muito querido da nossa cidade de São Gonçalo do Sapucaí E o Jornal da Câmara termina aqui Obrigada pela sua companhia uma boa noite e um ótimo final de semana E o Jornal da Câmara